Música Olá pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo e desta vez eu estou aqui para o segundo episódio da série de Natal Hoje eu venho vos apresentar o top 8 de um filme que eu já vi e que consigo explicar-vos de momentos que lembram-me Natal Portanto, vamos começar O oitavo filme é Braving Marvel, não é o parque a conhecer É Mérida com o preço de uma cacetadora que gosta muito de arco e flecha Eu vou ler um bocadinho da sinopse que eu tenho aqui Princesa Mérida deve seguir os costumes do seu reino e tomar-se rainha ao lado do cavalheiro que conseguir a mão no tomeio de arco e flecha Mas Mérida está determinada a trilhar o seu próprio caminho e desafia a tradição da sua família Este filme foi lançado em 2012 e ele é mais ou menos uma comédia dramática porque tem lá muitas partes em que são cerrigué e depois partes que vão ser a chorar não sei se vão ser a chorar mas porque houve uma parte muito familiar Então eu pensei que este filme fosse um pouco de Natal porque eu vou-vos contar um bocadinho Eu acho que a mãe dela transforma-se como um urso Eu já ouvi isto há algum tempo E depois a Mérida tem de ajudar a mãe para ela voltar a transformar-se na mãe dela Portanto, normal Acho que relaciona-se um bocadinho com o Natal Desde pequena Uma princesa é treinada para isto Uma princesa não seria assim Nem mais nem menos do que a perfeição O que é que eu fiz agora? Mas Mérida tinha outros sonhos Eu vim aqui disputar a minha própria mão Uma espetacular aventura Quero um feitiço para mudar a minha mãe Para um domingo de paz com a família Mas o urso! O sétimo filme é o Frozen Sim, eu acho que parece que o Natal Seriamente a neve Eu vou ler um bocadinho da sinopse Dos irmãs Ana e Elsa Elsa nasce com um poder Vagra maldição que conselha E durante anos A sua maldição ia piorando Até nunca mais poder brincar com a sua irmã A Elsa foge E Anna para para encontrar a sua irmã Para acabar com a deslível maldição Do inverno eterno da Elsa Este filme foi lançado em 2013 E é uma comédia musical Eu gosto de ler este filme Sinceramente Eu gosto das músicas Acho que relaciona-se com o Natal E o amor entre irmãs Eu acho que relaciona-se com o Natal Seriamente Este Natal Vamos quebrar o chão Frio, fio, 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 fio Já passou Já passou Com os poderes mágicos da Elsa Este Natal Este Natal Vamos embarcar numa longa viagem com a Anna Por favor Mesmo que eu estou quase lá Cuidado com o meu rabo E rir sem parar com o Olavo Não te entras minhas pernas É a maior aventura do Natal Essas pernas são minhas Derreta-se em família Com as grandes estreias de cinema O 6º filme é o Cloud Nine Acho que a minha parte é a conhecer A Cloud Nine conta a história De dois amigos improváveis Kyla Morgan Uma grande atleta de snowboard Que foi afastada Pela sua equipa E Will Cloud Um ex-campeão de snowboard Os dois Vivessem-se quando Kyla É forçada a trabalhar Numa longa de animais Que é o local onde a mãe do Will trabalha E eles dois fizeram um acordo Que era Kyla ajudava a reformar A lua de animais E Will aceitava a treiná-lo Porque Kyla queria muito Que danhasse mais E convenceu Will a voltar ao snowboard Porque ele parou o snowboard do Will Devido a uma lesão Então ele com um espírito contradiado Ele aceitou a treiná-lo O quinto filme que é o A Idade do Gelo Eu adoro estrelas Sinceramente Eu gosto de meter a um Sinceramente Porque eles são Todos Que bem fofos Eu vou ler um bocadinho Assim ao passo Primeiro Se estiver um bocadinho mal Os nomes Alguma coisa É coisa não é uma negociação Isto já foi em 2002 Se estão a imaginar Há 15 anos Que isto é Que isto saiu Portanto Se eu ia cá dar alguma coisa Digam nos comentários Que eu vou ver tudo 20 mil anos atrás Num mundo coberto de gelo Num mundo de Manfred E a polícia a seguir Resgatam um bebê humano órfão E agora Os dois vão enfrentar muitas aventuras Até devolver o filhote de gente À sua trigo Que migrou para um novo acampamento Como já tinha dito Este filme foi lançado em 2002 E é uma aventura Bárbaro comércio O quarto filme Que é aqueles filmes Que eu já vi há muito tempo atrás Literalmente foi na semana passada Que eu vi o filme Então não podia deixar de ter Este filme Na série natal O Pannington É um ursinho tão fofinho Ele é tão fofinho Pannington foi criado Na floresta do Peru Pelos tios Passtuzo e Lucy Mas o Tocamonte Acaba por separar a trio Depois da tragédia O pequeno urso É enviado pela tia A Londres Ele chega à estação de comboio De Pannington Onde passa a procurar um explorador Que visitou o Peru À décadas de tais Na estação de comboio Ele conhece a família Brown Que decide ajudá-lo A encontrar o explorador Daí Deixando-o ficar em casa E tornando-nos assim Família dos Brown Este filme foi lançado Em 2014 É bem novinho Que por acaso Doi já saiu Foi dia 7 de Dezembro Que foi para os cinemas Então Ainda vou ver E é uma aventura E comédia Com o terceiro filme Que eu não podia deixar Nem de dizer O Alvin E os Kills Eu gosto de todos Como já tinha Na idade de ele Primeiro até o último Porque eles são todos engraçados Eles a cantarem As esqueletes lá A dançarem Com as roupas todas Brilhantes Quando a árvore em que moram É derrubada É enviada Para Los Angeles Os Kills falantes Alvin, Simon e Theodore Encontram um novo lar Na casa do compositor Dave Apesar de um inicio Conturbado Conturbado Desajeitado Com uma nova situação doméstica Dave descobre As suas criaturas travessas Que sabem cantar Muito bem Os Kills assinam Um contrato Com a gravadora E logo descobrem O preço da fama Este primeiro filme Foi lançado em 2007 E é uma comédia musical Este Natal Vamos criar um gel Com as maiores estrelas da música Nós somos os Kills Mas desta vez Os famosos Kills Vão ter confiança de peso Queríamos ter as estrelas também As esqueletes O segundo filme é o Snow Buddies Eu não sei se muita gente deve conhecer Mas ele saiu nos 2008 É Disney E eu adoro isto Mesmo Porque eles são tão bonfins Os Labradores Eu vou ler a sinal São Kizinhos Labradores Que viajam para um estado ártico Em uma nova aventura Eles fazem novos amigos E participam de uma emocionante corrida de nós Na Lasca Este filme explica Como os Labradores foram para dentro Numa cavinha de gelado E que daí o levaram para o Lasca Encontraram uma família E o menino O filho de um grande campeão De uma corrida entre nós No Alasca Ele também tem esse sonho De correr e correr Só que devido a uns anos atrás O pai sofreu um acidente E não quis que o filho Seguisse sobre um caminho Porque eu E este filme foi lançado em 2008 E é uma comédia e aventura E o último filme Que é o melhor deles Sozinho em casa Claro Eu não podia deixar de mostrar-me sozinho em casa Este filme fala Quando o Kevin de 8 anos de idade É deixado em casa Porque ele não se comportou bem Na noite anterior Da viagem de família para Paris A mãe dele fala O domínio no sótão E ele deseja Que a sua família Nunca estivesse em casa Após a fêmea ter ido Para o aeroporto Sem Kevin Ele acorda E repara Que o seu desejo Se tornou realidade Ele percebe Que os dois vigaristas Planejam roubar A sua retidência E que sozinho Ele deve proteger A casa da família Este filme é muito cómico A sério Eu quase choro Tanto rir Porque tem tanta piada De ver Os vigaristas A perderem E a ficar Eu lembro que um deles Ele comeu uma bolacha Que acho que tinha pimenta Não sei E depois ele foi Eu ia comer E tinha cola Portanto Foi muito engraçado Este filme é muito cómico E foi lançado em 1991 Já estou a ver Que este filme Já aparece Dia 24 Há muito tempo Porque eu estou sempre a ver Todos os anos Porque eu venho a secar É muito engraçado A terrible feeling Did you lock up? Não Do we set the timers On the lights? Mh-mh What else could we be forgetting? Our troubles will be ours Kevin! Ah! Home alone E não se esqueçam de me seguir No meu instagram Que é Gabi.tuber.09 Que está aqui tudo Portanto Um grande beijinho E até ao próximo episódio Já agora Não se esqueçam de dizer Que eu acho que gostam de ver Com batom vermelho